Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer fez uma declaração à imprensa agora há pouco no Palácio do Planalto e é pra lá que nós vamos com o João Pedro Neto que tem as informações ao vivo. Oi João Pedro. Oi Daniela, exatamente o presidente em exercício Michel Temer acabou de fazer então esse pronunciamento aos jornalistas essa declaração à imprensa durou aí cerca de 10 minutos. Nesse pronunciamento o presidente em exercício Michel Temer rebateu mais uma vez as declarações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, investigado na Lava Jato e que teria dito aí e que disse em delação premiada que teria solicitado, que o presidente em exercício Michel Temer teria solicitado a ele, ao ex-presidente da Transpetro, recursos ilícitos para o financiamento da campanha eleitoral do então candidato à prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita. Nesse pronunciamento então de cerca de 10 minutos Michel Temer rebateu essas acusações, disse que se tratam de afirmações levianas e irresponsáveis. Ele disse também que quem cometeu atos como esse não poderia comandar o país como ele vem sendo, como ele vem fazendo. Ele lembrou aí as medidas que vêm sendo tomadas ao longo desse pouco mais de um mês de governo, lembrou por exemplo o anúncio feito ontem aí do teto de gastos públicos, do teto do crescimento dos gastos públicos que foi encaminhada ontem ao Congresso Nacional. Ele lembrou também outras medidas aí como por exemplo a eliminação de ministérios, de cargos públicos, disse aí que a relação com o Congresso tem sido harmoniosa, tem sido proveitosa. Lembrou ao povo que quando surgisse aí ao povo, direcionado ao povo brasileiro, que quando surgirem afirmações como essas e irresponsáveis, que ele virá a público para rebatê-las em prol aí do povo brasileiro. Ele afirmou ainda que no instante em que se faz um esforço extraordinário aí em favor do Brasil para recuperar as contas públicas, por exemplo, que surgem afirmações como essas, o que é, enfim, não é interessante aí para o país. Foi mais ou menos nessa linha aí esse pronunciamento do presidente em exercício Michel Temer que durou cerca de 10 minutos. Ele não, enfim, abriu para perguntas. Foi uma declaração rápida. Daniele, voltamos com você. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.